É, 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 é o abalo, daquele jeito, tá ligado? É para o pua, o cara É o, é o bala? O que eu cheguei? O bravo, o bravo tem nome, como o louco do chavoso Vem cá minha princesa, eu só sei que tu gosta Porra, meu nome, deixa eu te botar de costas É só uma cita, não vale de amar E nem se apaixonar, deixa o pai empurrar Tem que me trazer gostoso, só que pra quero ver você representar Pai de jope, bota de pata, devagarinho, começa a porrar Pai de gostoso, mente gostoso, pami de gostoso Casey Pai de gostoso, mente gostoso, devagarinho, começa a porrar Venta malventa 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 malv Vem cá minha princesa, eu só sei que tu gosta Vou honrar meu nome, deixa eu te botar de costa É só uma sete, não vale lhe amar E nem se apaixonar, deixa o pai não te empurrar Tem que me trazer gostoso, só que eu quero ver você representar Barra teu nome, bota de pato, devagarinho, começa a empurrar Pode gostoso, mente gostoso, pode gostoso, pode gostoso, pode gostoso Comer que não forra, pra fala, pra fala, pra fala Tem que me trazer gostoso, quero ver você representar Barra teu nome, bota de pato, devagarinho, começa a empurrar Locate the Music Os Milhões do Santos